Olá, queridos e queridas. No vídeo de hoje, vou falar sobre o tema Sua dor não é você. Isso é muito interessante porque já falei em outros vídeos aqui sobre a dor, como lidar com a dor. A gente sabe que nas lives, no canal aqui, várias vezes a ansiedade traz muitas dores musculares. Provavelmente, os sintomas mais comuns e mais incidentes, reincidentes da ansiedade sejam as dores musculares. E a meditação mais difunda, que eu também sempre falo aqui no canal, você sabe que aqui na playlist você tem muitas meditações que você pode fazer. Realmente, é onde começou-se esse estudo de como lidar com a dor de uma forma diferente, sem medicamentos, sem analgésicos e, claro, sempre com acompanhamento médico, eu falo aqui com vocês, mas com um tratamento que possa ser também aplicado para você aprender a lidar melhor com a dor. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Esse vídeo é baseado na metodologia do Mindfulness, do John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn é um autor que, na década de 70 e até hoje, ele produz muito conteúdo sobre a meditação aplicada na clínica da dor. Então, ele começou a trabalhar com pessoas que tinham muitas dores crônicas, como a fibromialgia. E aqui, algumas pessoas do canal têm, infelizmente, esse diagnóstico de fibromialgia. E ele começou a trabalhar e a perspectiva da mais difusa da meditação é como eu posso conviver com a dor de uma forma mais leve, mais reduzida. Não é que eu vou eliminar a dor, mas eu vou saber conviver com a dor de uma forma mais harmônica e menos catastrófica. Claro que é um tema, às vezes, muito difícil, porque nós, os seres humanos, não queremos lidar com a dor. A gente não quer sentir dor. Eu não gosto de sentir dor. Mas tem pessoas, como os casos de fibromialgia e outras dores musculares, crônicas, que nenhum medicamento funciona totalmente. Mesmo a medicina, com todos os exames, nem todos os exames conseguem detectar exatamente a causa da dor, nem todos os medicamentos são suficientes para lidar com a dor. E aí entra essa questão do Mindfulness da meditação. E é como você pode focar cada vez mais nessas sensações e ter mais liberdade de diminuir a impressão, a percepção da dor que você tem naquele momento. E o John Kabat-Zinn vai dar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, quando você martela o seu dedo, você está martelando alguma coisa, de repente você escapa o martelo e baixa o seu dedo. Quando você vai abrir uma porta, fechar uma porta do carro, você trava ali o dedo na porta do carro ou na geladeira. Isso já aconteceu comigo, acredito que já deve ter acontecido com você. Se você grita, Ai, que dor horrível, que coisa horrorosa, parece que a dor aumenta. Mas se você presta atenção na dor, se você presta atenção, Meu Deus, o que aconteceu comigo? E eu fico ali prestando atenção se está machucado demais, o que eu vou fazer? Eu fico concentrado na dor. Esse foco, essa atenção diminui a minha percepção da dor. Já aconteceu com você? Comenta aqui no vídeo, por favor. Você pode observar que quando você concentra onde doeu, você começa a pesquisar ali, o que será? Será que foi grave? Será que quebrou? Será que luxação? O que aconteceu? Como que eu posso tratar? Quando você coloca esse foco no tratamento da dor, ali naquela região que está doendo, é como se você tomasse uma distância e aquela dor, ela pode ser o quê? Controlada, ela pode ser vivenciada, ela pode ser sofrida, sem tanto alarde. Consequentemente, a percepção da dor, esse é o ponto, não é que você vai eliminar a dor, mas a percepção da dor, que são os canais neurológicos que vão no cérebro, eles podem diminuir essa percepção da dor e a intensidade, ela pode ser diminuída. É a pena a gente pensar e mudar um pouco esse tabu da dor como sofrimento. A dor, ela existe sim, mas o sofrimento, ele pode ser trabalhado. Nós, assim, ocidentais, nós temos muito medo de sofrer e de sentir dor, mas a dor é um mensageiro, não é, está avisando para a gente. Tem pessoas que têm aí alguns problemas neurológicos que não sentem dor e elas precisam aprender a se defender contra um perigo, por exemplo, você encostar a mão no fogo quente. Então, essa dor, esse medo, ele nos protege, nos dá segurança. Principalmente, a gente quebrar essa crença de que nós não podemos sentir dor, que nós não podemos sofrer. O sofrimento e a dor fazem parte da vida. A gente pode aprender a lidar melhor com essa dor física, que ela não é você, ela é apenas uma dor, uma característica que você está vivendo num momento específico. Geralmente, os estudos mostram que as pessoas que lidam com a dor a partir de uma aprendizagem, no Mindfulness, na meditação, cerca de 30%, 40% dessas pessoas sentiram uma redução da dor. Ainda melhor lidar com a ansiedade, com a depressão, com outros fenômenos emocionais que ocorrem. Então, essa concentração no foco presente, no momento presente, em parte do corpo, é essencial para a gente poder lidar melhor com essa dor física. Eu sempre digo aqui, queridos, os meus clientes profissionais que trabalham comigo, que também atendem e que têm outra atividade, eles sempre falam que quando praticam as meditações, as pessoas respondem muito melhor, mais rápido ao alívio dos sintomas da ansiedade. Às vezes, as pessoas utilizam a distração para sentir menos dor. Então, elas pensam em outras coisas, mudam alguma atividade, mas isso nem sempre resulta em um bom resultado para você lidar melhor com a dor. O que a gente propõe aqui como técnica agora, nesse vídeo, é que você possa se concentrar, ter foco, atenção plena na dor que você está sentindo. E a técnica mais utilizada para isso é o escaneamento corporal que eu tenho aqui nas meditações, que eu sempre faço aqui, você tem na playlist aqui as meditações, sempre tem um escaneamento corporal que eu vou falar para vocês aqui agora como fazer. E a proposta é que você faça essa meditação do Mindfulness pelo menos todos os dias, 45 minutos, para você aprender a lidar com o seu foco, com a sua atenção. Os estudos mostram que você fazendo 45 minutos todos os dias, durante pelo menos 8 semanas, você consegue minimizar, reduzir a sensação de dor, principalmente na fibromialgia, que é a Vera Lúcia, nossa assinante aqui do canal, sofre de fibromialgia e precisa lidar com isso, não é, Vera? para você fazer essa técnica todos os dias, 45 minutos, durante 8 semanas pelo menos. Combinado? E o que que constitui essa técnica da varredura corporal, o escaneamento corporal? É você deitado, sentado, você respirar, concentrar-se na respiração, mas e focar em cada parte do seu corpo. Começa lá na ponta dos dedos do pé esquerdo, depois você passa para o pé direito, depois sobra para as canelas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, tronco, respira fundo, solta o ar, ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça, costas, então são aí todo esse escaneamento, claro que você vai fazer no seu tempo, aqui eu não estou fazendo no tempo total, é só para você ter essa direção, e aí você possa escanear o seu corpo e trabalhar esse foco em cada parte do corpo. E você vai começar a trabalhar então depois do escaneamento focar na parte que está mais dolorosa, que você tem mais dor, na parte do corpo que dói mais e você vai imaginar que você inspira e expira através dessa parte do corpo, como se o ar estivesse passando através dessa parte do seu corpo para que você aumente as sensações e a sua curiosidade em relação a essas sensações da dor. Nosso objetivo não é eliminar a dor, mas é que ela reduzir. Se ela não reduzir, você parte para outra parte do corpo até você se sentir mais tranquilo, mais aliviado. Você buscar se acalmar, que é essencial no nosso trabalho. Lembre, o nosso objetivo com esse exercício não é eliminar a dor, é apenas você trabalhar a sua atenção no presente momento, aqui e agora. Cada vez que você perceber isso, perceber seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, você vai ficando mais focado no momento presente. E aí alivia um pouco a dramatização, a catastrofização e, claro, a percepção da dor tende a diminuir. Você exercita todos os dias, 45 minutos, durante pelo menos oito semanas, você vai ver uma melhora muito importante, muito valiosa nesse exercício. Vale a pena ressaltar também que você pode sentir tédio. Eu não quero fazer isso, estou cansado, isso não dá certo. Isso também faz parte. mas quanto mais você treinar, não julgar, não se censurar, não se criticar, sem julgamento, sem censura, sem crítica, mais leve você vai ficando e aí você consegue praticar isso durante mais tempo. O objetivo é você conhecer, pesquisar mais sobre a sua dor. Não é se livrar dela ou pará-la, é na verdade conhecê-la mais, fazer uma pesquisa, uma curiosidade sobre a sua dor. Esse é o foco principal. E muitas vezes você falar com você, olha, a dor nesse momento ela está aí intolerável ou ela está tolerável e está tudo bem. Eu não quero mudar isso. Eu estou vivendo isso aqui e agora. E aí a possibilidade de você lidar com a dor vai ser sempre melhor. Muitas vezes vão vir pensamentos não aguento mais, essa dor é insuportável, isso não tem solução, eu nunca vou ficar livre disso, isso não tem remédio, vou morrer com essa dor. E esses pensamentos podem vir, mas lembra, esses pensamentos não são você. Esses pensamentos também são fenômenos que acontecem na sua vida. na sua mente ansiosa, na sua mente aí que está sentindo essa dor. Quando você percebe isso, você pode também entender, deixar esses pensamentos irem e virem sem censura, sem julgamento, sem crítica. Quando você percebe que esses pensamentos não são a dor, eles são pensamentos sobre a dor, aí você pode lidar melhor com os pensamentos também, aceitando passivamente, deixando eles virem e irem sem censura, sem julgamento, sem crítica. Nesse momento, querido, que você está fazendo esse exercício, essa prática de meditação, você não tem que pensar se você tem que pagar conta no que você faz, no que você trabalha, nos seus compromissos, nas suas ansiedades. Você tem que viver o momento presente como ser humano, independente do que você tem que fazer, do que você possui ou não possui. É a sensação de estar vivo no momento presente. É claro que é um trabalho difícil, árduo às vezes, que demora tempo, mas com paciência e tolerância você vai conseguindo vencer praticando cada dia um pouquinho, 45 minutos aí todo dia, para você ir passando e sentindo mais centrado, mais equilibrado e sem ansiedade e sem também essa intensidade da dor, uma dor mais leve e insuportável. É claro que as vitórias vêm gradativamente, pouco a pouco, para a gente poder conquistar ainda mais esse exercício, essa prática de estar no momento presente, a nossa mente focada no aqui e o agora. É uma conquista cada dia um pouquinho, mas com certeza você vai conseguir estarmos juntos aqui. Lembra, também você pode contar comigo aqui para fazer uma sessão de psicoterapia online, você pode mandar um direct aqui no Instagram, me segue lá fazendo um favor ou um e-mail aqui, contato arroba pauloantônio almeida.com.br para a gente engendrar uma sessão online que é sempre produtivo esse trabalho com alguém que conhece de ansiedade. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações porque eu posto o vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, também você pode assinar aqui, dê um joinha, compartilha, comenta, clica no sininho para receber as notificações e compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, da família para a gente poder aumentar ainda mais o canal e atingir mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. tchau. 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 Tchau.